Ok. De volta com o Sparkster. Eu já comecei rodando tudo. Esse daqui vai me machucar? Não. Ok. Vamos sair do trem. Ah, não. Ah, caiu um pedaço de carne ali. Porque caiu do... Da forma aleatória ali, da roleta, cai três ícones, cai um item aleatório em cima de mim. Cristal. Ok. Ah, como é que... Claro que eu uso o foguete, né? Obviamente. Por um segundo eu esqueci como é que funciona o jogo. Pra ver se vai. Como é que eu vou passar disso? Mas eu tenho foguete. Ok. Eu pulei. O que tem aqui? Provavelmente deve ter algum segredo. O que é que eu vou passar? Wow, eu escutei um... O que é que eu vou passar? Você é assustador. Isso é assustador. Eu quero pegar... Ah, eu não consigo voltar. Entendi. Tem que voltar por baixo. Ah, ótimo. Tem uma vida extra aqui que eu quero pegar. Cadê? Não. Como é que eu pego isso? Ok, morreu. De novo o fogo me atrapalhou. Eu vou morrer. Eu vou perder uma vida já já. Não acredito nisso. Acho que eu tenho que, tipo... Apertar isso daqui o mais rápido possível. Não. Ah, eu não estou entendendo. Tem que ter alguma maneira. Ele me joga sempre para a esquerda. Eu tenho que ir para a direita porque eu quero pegar aquilo à vida. Droga. Vamos tentar de novo. Aqui para baixo. Esperar um pouco. Agora sim. Vai me cair no mesmo erro três ou quatro vezes seguidas. Ok, última vez. Enfim. Do jeito não dá. Só se eu ir com tudo. Olha, quase, hein. Eu acho. Você está me jogando muito para trás. Espera. Vamos tentar a última vez. Eu penso que dá para pegar quando o tornado me pega e começa a jogar para os lados. Mas enfim, deixa eu ir lá. Vamos continuar, porque já estamos perdendo bastante tempo aqui no começo. O primeiro vídeo, a primeira fase, durou mais de 30 minutos. E eu estou enrolando. Isso, me dá comida. Aí, recuperou tudo. Mais uma. Ok, nem precisava pegar aquilo lá. A gente está em uma coisa meio egípcia. Eu acho. Ei, vocês não morrem? Sim. Ok, calma. Ah, ótimo. Como é que eu odeio a bomba da roleta? Ei. Bom, por enquanto a fase não está tão difícil assim quanto a primeira. Eu peguei a tocha ali e apagou todas as luzes. Volta aqui. Mais cristais. Caiu mais cristais. Se eu acumular 100, é que nem Sonic. Ganhar uma vida extra. Pode voltar para trás? É tipo uma cobra. Não. Não. Stay back, sir. Nossa, eu já estou com o coração em meio. Não posso ser reckless. Bomba. Cai fora. Vou esperar para ver se caiu um frango. Oh boy. Ok. Pelo menos eu consegui desviar. Aposto que eu não posso cair. Oh boy. Não. Eu não sei o que aquele ícone faz. Ah, destrói isso. E agora? Tem que voltar lá para cima? Eu acho que eu tenho que voltar e cair naquele buraco que está do meu lado. Ei. Não. Cai aqui. Peguei a maçã. Me dê mais itens, please. Uf. Não sei se eu ia escapar. Se eu encostar... Ah, sabia. Não. Quer ver que se eu morrer, vai voltar... Vai voltar para o começo da fase. Eu estou com uma vida. Não, agora eu estou com zero. Então, tudo bem. Ah... Esse aqui é bem no comecinho... Ah, não. No comecinho dessa área aqui. Então, tudo bem. Para mim, está tudo bem. Então, dá para... Eu pensei que morreria se eu... Eu gosto de ficar... Ok. Pelo menos eu decuperei a minha vida. Ok. O que é que é o final? O que é isso? É um tanque? Ah, não. É um fundo só. Vamos subir na pirâmide. Vamos olhar o que tem aqui por cima primeiro. Mais cristais. Ah, eu estou com o zoom. Eu perdi. What? Eu... Apertei o foguete sem querer. Não entendi ali o que aconteceu. Mas, enfim. Ah, como é que vai? Estava apertando start e não estava indo. Desde o começo, não é? Claro. Tudo bem. Como é que eu consigo pegar isso? Acho que eu vou ficar aqui até conseguir pegar essa vida. Acho que eu tive uma ideia. Vamos ver se eu consigo botar essa ideia em prática. Vamos ver se eu consigo botar essa ideia em prática. As ideias mirabolantes que eu tenho de vez em quando. Mas eu sou ótimo de ideia. Consegui. A ideia deu certo, mas... Não era uma vida extra. Ah, era sim. Estou com seis vídeos agora. Antes eu estava com cinco, né? Já nem lembro quanto que eu estava antes. Eu não sei por que a minha roleta ali está com... Eu ganhei outra vida? What? Então eu tinha que ganhar uma outra vida antes. Entendi. Não, meu filho. Lá para trás. Ok. Ó, me dê isso aqui. Cristal sempre bem-vindo. Vamos. Ah, vou tentar pegar tudo que está aqui. Mais outra vida, hein? What? Como é que eu estou conseguindo tudo isso de vida? Aqui é onde estava... Cadê os falsos? Não tinha aqui? Estou me confundindo. Ah, entendi. Ok. Ok. Será que eu estava ganhando vida porque eu estava, tipo, bastante tempo sem levar dano? Não sei. Eu sei que eu estou com oito vidas. Ou então esse daqui é, tipo, o Sonic 3 ou o Mega Man 5 da vida. Que tem vida para dar e vender. Ok. Acho que eu vou fazer um corte e vou voltar quando estiver lá, senão vai ficar muito comprido. Eu morri aqui, eu tinha esquecido. Eu morri aqui, eu tinha esquecido. Por criação do alto. Vamos tentar aqui. Não. Ah, ótimo. O negócio vai cair. Ah, está soltando um choque. Ah, está soltando um choque. Vamos ver se abrir alguma coisa lá no começo da fase. Agora já era. E agora? Volta. Pro jeito sim. Ok. Como é que eu faço aqui? Tem como eu me baixar? Eu sinto que... Ah, tem sim. Ok. Nem precisava pegar fruto. Não. Será que isso daqui é morte na hora? Que nem Castlevania. Não. Quero ver o que tem aqui. É o fim. Ok. Ou eu voltei. What? Ok. Então o jogo é legal o suficiente para me dar uma segunda chance. Tá bem que eu consegui desviar da bomba. Tentei escapar do espinho. Tentei escapar do espinho. Vai! Será que dá para morrer esmagado? Vocês vão embora daqui. Recuperei minha vida. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não queria que você fosse tão rápido assim. Ah, eu sabia que eu ia morrer. Tava demorando para aparecer buraco sem fundo. Eu nem vou me atrever a ir lá na parte de cima porque... É muito rápido para o meu gosto. Ganhei uma vida. Desce. Ah, esse ícone me transforma em espada em fogo. Espada em chão. Entendi. Agora que eu consegui reparar. Interessante. Não. Bom, se antes eu tinha dúvida se era... Morte automática na hora... Agora eu já sei que não. Até que eu não tive tempo de reagir ali. Uma vida. Ok. Recuperei a vida que eu perdi. Outra vida. What the fuck. Eu vi, acho que duas portas. Eu tentei. Só que o foguete não... O foguete não... O foguete não... Não quer. Ele não subiu de... Ele não carregou a tempo. Não, tipo... Vai. 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 Desta vez eu não vou usar aquele... O... Jetpack. Que ele vai me dar... O foguete. Vai. 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 Eu não estou morrendo com um... Hit só mesmo... Meia espada... Estou dando com fogo. Bomba. Sai daqui. Bomba era não te pedir. Ok. Tem aqui mais foguete, os tais, vai me entregar a bomba? O que é aquilo lá em cima? Ah, é bomba. Mais bombas. Quanto tem de bomba nesse lugar? O que é que isso serve? O que é que serve isso aqui? Eu tenho que afundar? Eu acho que não. Eu não vou rascar. Eu não sei se é tipo Sonic e Nethkos. Como se afundar numa fase da Tum da Sandopolis tem uma parte na areia que você pode afundar e encontrar um segredo. Nesse caso eu prefiro tentar arriscar. Eu sinto que eu estou chegando no chefe. Sim. Você me lembra... Você me lembra? Como é que é? Como é que é o nome do jogo? Beast? Não Esqueci o nome do jogo, o clássico da Sega Altered Beast Parece chefe do Altered Beast Não, nenhum chefe específico Parece um chefe do jogo Tipo, como se ele fosse do jogo Ei, como é que eu não acertei? Não Droga Falta pouquinho Eu só tenho dois Ah, um coração Não Ok Aposto que esse é o Sub-Chef Ok, continuando Como sempre A fase vai demorar Opa, meio século Com certeza Isso aqui é meio Mega Man Vamos descer? Ei Ah Eu gostaria de tentar pegar isso daqui Acho que não foi uma boa ideia Ah Ótimo, esses negócios estão invisíveis É Ok Como é que eu faço pra... Ok Não precisa pegar... É... Pisar nos outros Eu vou precisar... É Vou precisar mexer em todos Não Não O rei do Lizard! Toma-lhe. Posso que ele vai cair com tudo em cima de mim? Não. Au. Quer ver que se eu morrer, eu vou ter que repetir a fase inteira? Toma-lhe. Não. Pelo menos eu consegui me defender. Ei, ele pula... Ele cai bem em cima de mim. Ok. Acho que foram... Acertei três vezes, né? Não. Cadê a parte que você arremessa as frutas? Quatro. Tem fruta aqui em cima? Não. Damn it. Quase quebrou o controle agora. Eu escutei o traulo do controle. Já perdi. Tudo bem. Pelo menos acho que agora eu sei mais ou menos... O padrão dos movimentos. Que bom que eu não preciso repetir aquela parte. Ah, eu não tive nem tempo de relação direito. Toma-lhe. Então, aqui parece ser assim. Só evitar. E tem que andar pra ele não cair em cima de mim. Ataca com tudo. Ah, what? Eu consigo dar dois ataques nele? Eu pensei que eu dava um ataque e depois ele... Paf, errei. E aí ele dava esse golpe da cauda. Vai sair daqui. Toma-lhe. Esse é o segundo ou o terceiro? Vamos esperar um pouquinho. Ele vai ficar aqui pra trás. Ok. Às vezes acho que dá pra atingir duas vezes, mas... Não. Uff. Tipo assim, duas vezes aí eu consegui ganhar. E a sua mão ainda tá... Mutuando aqui. Ótimo. Quer ver que a fase vai continuar? Não, não vai. Não, não. Tem que ficar fe precisamente aqui. No, não vai. E aí E aí Segunda-lhe.